Brando Oliveira já está conosco aí ao vivo via Skype hoje. Eu não vi a hora, Brando, de você entrar via Skype com a gente, sabia? Que bom! Eu fico feliz que você tenha sentido a minha falta, né? E queira que eu entre por Skype conversando com vocês. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vamos lá, Mari. Vamos lá, Brando. Vamos falar de música. Brando, você comentou que ia falar um pouco sobre música 8D. Como é essa música? Qual é o gênero dela? Ela é um pop? Ela é um rock? Como ela é? Perfeito. Mari, primeiramente quero te parabenizar pelo seu aniversário. Obrigada. Quero que você tenha muito sucesso. Ao contrário do Adriano, que falou da sua carreira. Parabéns. Jornalismo é tudo na vida. Tá certo. Tá certo. Só por conta disso eu vou tocar mais um parabéns pra ela. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Mari, de verdade mesmo, eu quero... Vou falar de música 8D. Não vou me estender muito. Vai ser bem objetivo, tá bom? E também no final eu quero falar um pouquinho de internet. Coisa rápida. Se o Adriano assim me permitir. Bom, falando de... Vamos comentar aqui sobre a questão de música 8D. Mari, Adriano, estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Melhor que isso só se você estivesse aqui no estúdio com a gente. Em breve. Olha só. Música 8D, Mari, não é um estilo, não é uma cena musical, não é um festival, não é nada disso. Música 8D é um novo formato. Um formato novo que agora está mais no YouTube, está mais à disposição. Mas na verdade, na realidade, ele foi criado nos anos 80. E é um formato diferente, um jeito diferente de escutar música. Por exemplo, começou o mundo nos anos 80, nos anos 70, a escutar música da forma estéreo, com a qualidade melhor. Depois veio 2D, 3D e agora chegamos no 8D. Na realidade, criado por um argentino, eu pesquisei aqui, realmente, eu fiquei na dúvida. Criado por um argentino? Sim, criado por um argentino. E esse áudio 8D, ele está na música. Inclusive, alguns artistas já lançaram músicas com áudio conceituais, principalmente os psicodélicos, como o Bikini Floyd. O Bikini Floyd já lançou música desse estilo, que é a forma de gravação. A música 8D é um formato que reproduz, além do plano horizontal, cobrindo as fontes de som acima e abaixo do ouvido. De forma que o ouvido humano tem uma experiência imersiva. A tecnologia não é uma novidade, não, como eu disse. Já foi desenvolvida nos anos 80. Mas é uma... está chegando agora. Faz dois anos que está no YouTube, três anos, e que se tornou uma... Se tornou uma... como se diz? Uma... um diferencial. Se tornou uma coisa nova. Se tornou uma coisa que você fica... Poxa, música 8D? E vale a pena. Apenas uma coisa que é importante, esse surgimento aí da música 8D, criada pelo argentino Hugo Zuccarelli. Vou repetir. Hugo Zuccarelli, engenheiro argentino, né? Que fez essa invenção aí, né? Essa inversão holofonia. É assim que eles falam, né? Surgiu por acaso, quando este cientista argentino de tecnologia decidiu ampliar o conceito de holograma ao som. Então é bem assim... Se você... Tecnicamente, é bem difícil explicar, Adriano, mas a forma que se você for no YouTube e digitar lá no YouTube, Música 8D, tem diversos canais que tem essa música pra você escutar. Eu vou citar alguns, perfeito, Mari? Pode citar aí, vamos lá. Pode citar, pode falar. Eu vou citar alguns bem interessantes, que vale a pena pesquisar pra quem gosta de música e quer realmente ter uma experiência totalmente diferente. Vamos lá, eu vou citar alguns aqui que estão no YouTube e que tem vários artistas nacionais e internacionais com música 8D. É Avion Music, 8D Era, tudo isso, canais, né? 8D Sound, tem mais. Vamos lá, tem mais aqui, deixa eu procurar um legal. SAD, S-A-D, SAD, é só procurar. Também tem o Shake Music, 8D Tunes, 8D Fusion, tudo isso no YouTube com várias gravações. Olha, tem desde Camila Capello, M.U.N. House, tem mais o quê? Lana Del Rey, Queen, Marlon Five. Gente, é muitos, muitos, vários artistas. E eu quero dizer pra vocês o seguinte, é importante eu mencionar pra vocês, pra quem vai escutar esse som, fundamental, fone de ouvido, fone de ouvido, pra que você sinta essa sensibilidade e da música flutuando na sua cabeça, ela fica viajando de um lado pro outro, como se você estivesse num home theater exclusivo pra você. É assim que funciona a música, o 8D. É incrível, Adriano, uma experiência. Olha só. E assim, eu escuto sempre música 8D e cada vez me sinto maravilhado, maravilhado. Me sinto em outro mundo. Olha só, interessante. Não conhecia, não sabia, vou seguir as dicas aí, vou experimentar pra ver como que é essa sensação aí. Eu também vou. É diferente, né? É mais cinesistésica, né? É. Que bem acho. Sim. Sim, sensacional, vale a pena. Como eu disse, o Pink Floyd lançou um álbum nesse conceito, né? O álbum é o The Final Cut, é um álbum super famoso, né? Super, muitas pessoas conhecem aí esse álbum do Pink Floyd, mas tem vários outros artistas aí que já lançaram um álbum com essa tecnologia. E o que é legal, quero só fazer um comentário aqui importante sobre a experiência, né? Que diversos artistas estão lançando também. Mas existe também a questão que, assim, a internet, elas, mesmo que o artista não lance, os técnicos, engenheiros, etc., eles pegam a música, tipo, Lana Del Rey, Pearl Jump, Nirvana, brasileiro, por exemplo, vamos supor, Paris Amonte, Legião Urbana, Bikini Cabadão, vários artistas, né? E não é só rock não, jazz, música eletrônica tem muito, também R&B, enfim, música independente, um monte. Então esse técnico, ele pega a música comum, gravada em MP3, em áudio comum, e ele transforma ela em 8D, dividindo, subdividindo os canais e ampliando a forma que você escuta. Adriano, uma dica, experimentem, amigos do Giro Play, amigos do Divirta-se, vão no YouTube, digitam música 8D, áudio 8D, música 8D, escolha o artista, vá no desses canais que eu acabei de falar, coloque o seu fone de ouvido, e vocês vão ter essa experiência incrível, incrível. Poucas pessoas falam disso hoje nos veículos de comunicação, mas eu estou aqui, dando essa super dica para vocês, exclusivo do Giro Play. E aí, eu adorei essa dica, pode ter certeza que eu vou fazer esse teste aí, para saber como que é, hein? Eu também vou. O que você trouxe mais para a gente aí, Brando, de informação sobre esse mundo da música? Olha, eu queria fazer um comentário aqui, a partir das próximas semanas aqui, eu também vou falar algumas dicas de CD, de jazz, rock, também de MPB, eu vou trazer alguns discos aqui, tipo, mil e um discos para ouvir antes de morrer, perfeito? Opa! Opa! Na verdade, é um livro, mas eu vou usar alguns álbuns, alguns CDs desse livro, para vir e falar para vocês aqui também, e para dar as dicas aqui, que são álbuns, são músicas incríveis, e que realmente as pessoas têm que escutar antes de morrer. Vai ser dicas interessantes. Adriano, eu quero te falar uma crítica, mas não pelo lado comentarista musical, que eu venho aqui toda quinta-feira falar para vocês, e colocar minha experiência, trazer novidades e vários assuntos, como música áudio-música e áudio 8B, como também falar sobre Lula-Palusa, como música independente, Mas Adriano, eu quero falar uma coisa para você, uma crítica, a internet brasileira é uma das piores internet do mundo. Inclusive, eu ia entrar antes um pouquinho com vocês, o bastidores aqui do Giroplay, caiu bem na hora. E assim, é lamentável, o Brasil, que está entre as oito potências mundiais, tem uma internet de terceiro mundo, que acho que é a África. A África tem uma internet melhor que a gente, ou o Oriente Médio tem uma internet melhor que a gente. Você está entendendo? Então, é uma crítica aqui, é impossível que o Brasil possa ampliar na tecnologia, aproveitando que não é só a questão da música, Adriano, é a questão da educação também. A educação, eu costumo falar uma coisa importante, a comunicação, o jornalismo, quando entrou a internet, ele mudou a forma de trabalhar. Você sabe disso, Adriano. A Mari é um pouquinho mais nova que nós, certo, Adriano? Porra, me chamou de velho, né? É, ao vivo. Que coisa, hein? A gente, em termos de conceito, mudou, mudou completamente. Certo, Adriano? E agora a educação está mudando, 20 anos depois, 20 anos atrasada. Com essa internet vai ser difícil, muito difícil. E eu não vejo, no futuro, uma melhora. Me desculpe o desabafo por a música com a internet, mas os dois têm a ver, você sabe disso, Mari. Têm a ver os dois, porque as pessoas escutam muito música por streaming, e pelo YouTube, pelas rádios online, e fica aqui a minha crítica. Eu tenho uma rádio online e sei as dificuldades, eu escuto rádio online e as dificuldades de conexão. É lamentável. É uma crítica muito forte, Adriano. Não, mas isso que você está falando é real. A gente mesmo aqui, vira e mexe, faz crítica também, porque a gente precisa, né, do serviço de internet para trabalhar. E vira e mexe, a gente tem problemas aqui, então a gente sempre fala. A gente sempre faz essa crítica aqui também. Ontem mesmo, se eu não me engano, eu fiz uma crítica em relação a isso, com o nosso entrevistado, o prefeito de Santana de Parnaíba. A gente falou aqui, infelizmente, o Brasil está atrasadíssimo no que diz respeito a serviços de internet. Então, a sua crítica aí, mais do que justa. Eu assino embaixo o que você falou. Só não assino quando você falou que eu sabia mais aí, porque eu sou mais velho que a Mari. Essa parte eu não assino não, e eu já não sei se você vai participar na próxima quinta-feira do Giro de Virtas. Vou pensar. O carinho que eu tenho por você, ontem, eu estive com o Gustavo, em Barueri, e eu estava acompanhando ele. Inclusive, acompanhei você ontem no Giro Noite. Parabenizar você, parabenizar o Rodolfo, toda a equipe do Giro, pela matéria exclusivíssima de ontem. Mário, me desculpa por estar misturando um pouco aqui, mas parabéns por toda a equipe. A Cláudia Azevedo, nossa, uma publicidade sensacional, uma diretora incrível aí. E eu, Adriano, me sinto muito honrado participar do Giro, participar aqui do programa, e pode ter certeza, estaremos sempre à disposição para levar o melhor conteúdo, o melhor jornalismo para todos vocês que estão aí. Quero lembrar, comentei com o Gustavo, Mari, o Giro, o Giro ontem foi, realmente, ontem foi muito difícil fazer a reportagem ontem lá, mas muitas pessoas elogiando vocês, elogiando o canal do Giro, elogiando a Mari, elogiando você, realmente, falou que vocês estão de parabéns, várias pessoas conversando com o Giro, passando na rua, eu estou acompanhando o Giro, parabéns, sucesso, isso é bom demais. Que bom, a gente fica feliz, e fica aqui também, meus parabéns para você, para o Gustavo, mais uma vez aí, pelo trabalho que vocês realizaram ontem, mesmo com todas as dificuldades, e com a falta de respeito, né, com vocês aí, por parte de assessor de imprensa, secretário de comunicação, de prefeitos, enfim, mesmo com todas as dificuldades que tentaram colocar ali, para que vocês não realizassem o trabalho de vocês, mesmo assim, vocês ficaram lá o dia inteiro, para poder fazer essa matéria. Pois é, né, só esperando lá uma resposta e não teve, então, é, pois é, então, parabéns aí pelo trabalho. Foi incrível, foi lamentável. Pois é, mas parabéns aí para todos aí da equipe do Giro, parabéns para você também. É isso, Brandão. Boa tarde a todos, alguma pergunta, alguma dúvida, Mari? Tranquilo, só estou curioso para ver essa música 8D aí, só isso. Então tá, um beijo para vocês, muito obrigado por tudo, tenho vocês no meu coração, bom final de semana a todos.